O convidado desse Veja Entrevista é André Garcia, criador do site Estante Virtual, o maior portal para busca e compra de livros usados. André, como é que você criou o site? De onde saiu a ideia? Conta a história pra gente, resume pra gente. É engraçado que as pessoas sempre acham que eu montei o site porque era muito cliente de sebo, mas na verdade é o contrário. Eu tive que procurar, estava me preparando para o mestrado até aqui em São Paulo, na PUC, tive que procurar livros diferentes, que não eram os livros mais fáceis de se achar. Fui então nos sebos, eu não era cliente de sebo, me deram a ideia. Não, não frequentava. Não, não era cliente, alguns amigos falaram, ah, tenta no sebo. Mas você lia muito? Não. Eu me formei em administração, trabalhei 10 anos com marketing, estava nesse momento, e nunca fui de ler, não era nenhum literato, lia uma quantidade pequena de literatura, mas os livros que eu estudava eram livros de marketing, de administração, livros muito fáceis de achar em qualquer livraria. Sempre o último lançamento, então não tinha problema. Mas o mestrado, como era a psicologia social, eu tive que ler aí um hall de autores que não eram os mais populares, né? Os mais vendidos. Então, me deram a ideia dos sebos, fui nos sebos pessoalmente, fui em um, dois, três, não achei a maioria dos livros, não consegui me adaptar... Isso foi em que ano, André? Isso foi em 2004, a gente estava no final, setembro de 2004. Não consegui me adaptar a essa forma de busca ali, física, às vezes os livros estavam virados para a direita, a letra, às vezes para a esquerda, eu ficava virando o pescoço. Então, não me adaptei a essa... ali nas estantes. Achava difícil perguntar para o livreiro o nome do autor, às vezes eu não entendia de que soletrar, escrever. Então, voltei para casa, fui em um, dois, três sebos, enchi o saco, voltei para casa. E aí, bom, deixa eu ver na internet, deixa eu ver se tem algum sebo na internet. Achei lá seis sebos que tinham acervos para busca na internet, né? E outros cem que eu contei depois, que só tinha uma página super rudimentar, com uma foto, dizendo, mande-nos um e-mail com o livro que você quer, que a gente responde, né? Então, nesses seis que tinham acervos, eu fiz a busca. Achei alguns livros, mas me chamou a atenção que estavam caros, né? Os sebos estavam cobrando, certamente eles sabiam que eram poucos que estavam ali, né? Com acervo online, que a maioria não tinha acervo. Os sebos cobram mais que as livrarias? Não, não, cobram metade. Metade, né? O preço padrão no sebo, o livreiro, quando coloca o preço no livro, em geral, o balizador é metade do preço do livro novo. Só que nesses sebos aí na internet, já estava caro. Então, a resposta, por que que estava caro? Eu, como marqueteiro, né? Já tinha trabalhando dez anos com o Marco, sabia por quê. Logicamente, porque eles sabiam que eram poucos que estavam ali ofertando esse material na internet. E, além do que, esses outros que não tinham esses acervos online, certamente não tinham, não é porque não queriam. É porque um site para ter busca é um site relativamente caro. Então, estava tentando resolver o meu problema, não consegui. Achei seis sebos, livros caros, só alguns tinham, a maioria não tinha. Então, aí que me veio a ideia. Me veio a ideia de, bom, e se tivesse um portal que reunisse o acervo desses seis, também... Não havia nenhum? Não, não havia nenhum. E desses cem, que não tinham acervos online, e de outros tantos que nem essa página regimentar tinham tido condição de montar, né? Então, aí me veio a ideia da estante virtual. Não sabia o nome ainda, o nome veio depois. Me veio essa ideia de... Não, é muito bom. A princípio, eu achei que a lógica de concorrência podia ser problema. Bom, mas será que esses seis vão querer reunir o acervo num site só? Eu falei, não. Quer dizer, foi o primeiro site desse tipo. E já decolou rapidamente ou não, demorou? Começou devagar, né? Começou... O site foi ao ar 20 de outubro de 2005 com 12 sebos a bordo. E hoje? Hoje tem mais de 1.500 sebos. Dá uma ideia do movimento no site. Quantas pessoas procuram, quantos livros... Dá alguns nomes pra gente. Por dia, são feitas 300 mil buscas. 300 mil? 300 mil buscas. Ou seja, a cada três dias tem quase um milhão de buscas. Tem tanta gente lendo assim no Brasil? Tem. Pra surpresa do... Você se surpreendeu com isso? Olha... Você achava que tanta gente lia? Sim, de certa forma, eu... Essa surpresa, ela... Muita coisa. A gente ouve muito falar que a leitura tá embaixo e tudo. Mas, à medida que a gente vai entrando em contato com o material do sebo, a gente sabe que o sebo tem um livro de uma diversidade maior, a gente vai entendendo que essa procura tem sentido, né? Porque as pessoas estão carentes de um material mais diverso e mais barato, principalmente. Quer dizer, o brasileiro... Então, você acha que o brasileiro não lê tanto por falta de dinheiro? Esse é o problema. Falta de acesso ao livro. Também, também. Dinheiro... Eu fico espantado com esse nome e feliz, né? Acho muito bom. Sim. Dinheiro... Eu acho que também tem uma questão educacional. A gente não é ensinado a procurar o que a gente quer ler. A gente, desde pequeno, vai na escola recebendo as indicações de leitura. Que são as piores. É. Eles erram todas, os professores. Você tem que ler esse livro. O pior do Machado de Assis, o pior do Zé de Alencar. Eles não dão livros que te interessam. Exatamente. A minha experiência na escola de leitura extra-classe foi a pior possível. Bom, e hoje, com quantas pessoas você trabalha? Como é que é organizado o teu site? O portal, a gestão do portal, a gente tem hoje, além de mim, tem quatro pessoas. A gente está indo para seis agora, no próximo mês. Já é uma empresa. É, já é uma empresa. O portal foi feito do quarto de empregado da casa do meu avô. Sim. E foi lançado de lá. Eu fiquei lá uns três meses. Depois, fui morar sozinho já. Três, quatro meses já fui morar sozinho. E aí, no momento que eu fui para a minha casa, a gente montou o escritório também. No começo, você trabalhava, tinha algum emprego regular e depois largou? Como é que foi? Não, eu, na verdade, eu larguei minha carreira lá nas empresas lá que eu trabalhava, de marketing, do departamento de marketing. Foi em 2003. Eu decidi parar tudo para fazer um mestrado em alguma área que seria sociologia, filosofia ou psicologia para tentar ser professor universitário. E como é que você sobreviveu? Nesse período de 2003 até 2004, na ideia do portal, eu estava unicamente estudando para entrar para o mestrado. Então, e sobrevivia? Sobrevivia, morava com o meu pai, não precisava pagar aluguel nem nada, nem comida. Tinha aí uma... Grande pai, que delícia. Tinha uma reserva que eu tinha recebido aí das empresas, que eu tinha guardado, e aí eu me mantive franciscanamente. Vamos continuar daqui a pouco. Nós estamos conversando com o André Garcia, criador do site Estante Virtual. É o maior portal para busca e compra de livros usados. E aí